Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer uma coisa super diferente pra alegrar a vocês e pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Resolvi fazer uma tag que chama Te Conhecendo Melhor e são mais ou menos 20 perguntas e eu vou respondendo elas e com isso vocês vão me conhecendo melhor, vão sabendo um pouco mais da minha vida e é isso. Acompanhe aí. Primeira pergunta é, nome completo, meu nome é Isabela Jesus Médici Pereira. Vou confessar uma coisinha que eu sei que a minha irmã vai concordar comigo. Eu, assim, não tenho nada contra Jesus, adoro Jesus, amo Jesus e confio muito nele, mas eu não gosto de Jesus no meu nome. Acho que Isabela Médici Pereira seria uma coisa muito mais agradável pra mim e incomoda muito a mim e a minha irmã. Pergunta de número 2. Onde você mora? Eu moro em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Três. Estado Civil tem filho? Eu sou solteira e não, não tenho filhos. Quatro. Sua comida favorita? Gente, eu amo doces. Sou apaixonada em doces, sem dúvida alguma. Só que, assim, quando é pra falar de salgado, de comida salgada, comida que eu mais gosto é estrogonofe de frango. Sou apaixonada em estrogonofe de frango. E amo também miojo. Miojo de caldo de feijão. Gente, é maravilhoso. Eu amo. Tem gente que odeia, mas... O exemplo é minha irmã, mas eu sou apaixonada. Acho que não trocaria o miojo por nada. Seis. Qual sua bebida favorita? Sou apaixonada em Coca-Cola e Fanta Uva. Eu prefiro mil vezes a Fanta Uva. Mas uma coquinha gelada também não faz mal. Sétima. Bebida que você não gosta? Gente, não gosto de... Suco de manga. Não gosto de suco de manga. Tenho pavor de suco de manga. Acho uma coisa muito cremosa, muito grossa. Dependendo e tal. Mas não gosto. Tenho pavor de suco de manga. Acho que eu não beberia nada se fosse a última bebida do mundo. Oito. O que você menos gosta em você? O que eu menos gosto em mim é o meu perfil. Odeio o meu perfil e eu tenho muita vontade de fazer uma cirurgia pra tirar isso. Só que eu não sei qual cirurgia faço. E eu ainda sou menor de idade, então tenho que esperar até os dezoito. Mas até lá eu vou procurar perfisar sobre tudo e eu vou resolver o meu problema. Meu perfil, ele é muito reto. Então ele junta o meu nariz assim. Ele é muito reto. Então ele junta com a testa. E eu odeio isso. Nona questão. Qual o seu pior defeito? Cara, eu sou muito teimosa. Sou muito teimosa. Teimo demais. Nossa, teimo demais. E todos falam. Minhas amigas, minha mãe, minha mãe principalmente. Sou muito teimosa. Quando eu quero ouvir, eu ouço. Quando eu não quero, não importa. Eu não vou ouvir. O que é importante pra você em uma pessoa? Eu acho que acima de tudo, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser leal e tem que ser amiga. Porque ter uma pessoa que não é sua amiga e se age com falsidade é horrível. 11. Qual tipo de filme você mais gosta? Adoro comédia romântica e romance. Adoro esses dois tipos de filme. Aliás, adoro um drama. Gosto muito de drama, mas prefiro muito comédia romântica. Adoro filmes que me fazem feliz. 12. Qual sua estação do ano preferida? Adoro o verão. Adoro ficar morena. Adoro ir pra praia. Adoro tudo no verão. Não gosto daquele calorzão e tal, que a gente tá saindo da escola, mês de 20. E aí você fica doida pra chegar em casa e tomar aquele banho. É a única parte do dia que eu não gosto. Mas tirando isso, eu adoro o verão. Nossa, daria tudo pra, sei lá, aproveitar o verão inteiro sozinha numa praia. Pegando um bronze maravilhoso. E é isso. Adoro o verão. 13. Quantos irmãos você tem? Tenho uma irmã. Thaís. 14. Qual o seu esporte? Não. Qual esporte você pratica? Gente, não pratico nenhum esporte. Não gosto. E eu não pratico nada também, porque eu tenho meio que uma frouxidão nos ligamentos do ombro. Então eu não posso fazer muito esforço com o braço, não posso jogar vôlei, não posso jogar basquete. Não posso jogar nada que esforce muito o movimento dos braços. Pra isso eu faço musculação. Acho que é a única coisa que eu considero como esporte na minha vida. Qual o seu time? Sou mengo, flamenguista de coração, sou apaixonada no flamengo. Não gosto de futebol, mas eu gosto muito, eu sou apaixonada no flamengo, vou nos jogos, assisto tudo. Conheço alguns jogadores. Sou apaixonada até no goleiro, Felipe, gente, ele é lindo. 16. Doce ou salgado? Com certeza doce, não gosto de salgado. 17. Qual animal você mais gosta e qual menos gosta? Animal que eu mais gosto? Eu acho que eu gosto muito de cachorro, apesar de que eu tenho uma cachorra e ela é bem chatinha. Mas ela é linda, sou apaixonada na Anne. E animal que eu menos gosto? Acho que eu menos gosto. Acho que eu não... Eu não gosto de... Cobra. Acho que eu morreria de medo se eu visse uma na minha frente. Que tipo de música você mais gosta e qual menos gosta? Eu gosto muito de pop, música pop. Gosto de vários estilos de música, mas o principal é música pop. E qual eu menos gosto é rock pesado. Odeio rock pesado, aquela música, aquela barulheira, aquela gritaria. Nossa, eu odeio. Por favor, diz. 19. Qual sua cor preferida? Gente, no momento eu não tenho cor preferida. Antes eu tinha, era lilás. Só que eu tô meio confusa, porque eu tô gostando de várias cores ao mesmo tempo. Então não tem como dizer qual é a minha preferida. Mas assim, no momento eu tô gostando muito de rosa, muito de branco. Gosto muito de preto também. Um verde. Verde água. Acho que é bonito também. Acho que só. Mas tem mais. Tem mais, com certeza. Uma frase. Deixa eu lembrar de uma frase. Ai, não vou lembrar. Tá. Tem uma que eu usei até nos meus 15 anos. Porque eu... Eu acho que eu sou muito... Não sei, eu sou muito tranquila em relação à duração das coisas e tal. E tem uma frase que é assim. Tudo que é especial dura o tempo necessário para que seja importante. E eu me identifico muito com ela. Acho muito legal a frase. E realmente tudo que é especial tem o seu tempo. E é aquele tempo para se tornar especial e se tornar importante. Assim como um amigo. Assim como alguém da família. Tem o tempo necessário para se tornar especial na vida da gente. Então acho que essa frase é boa para falar. Gente, por hoje é só. Não tem mais perguntas. Acabaram. E eu vou tentar fazer essa tag todo mês ou toda semana. Acho que toda semana dá. Eu vou procurar bastante. E eu vou pedir para vocês me fazerem perguntas também. Para ajudar bastante comigo. Para mim... É... Para mim... Para eu conseguir responder todas as questões que vocês me pedem. E mandem perguntas. Mandem pelo comentário. Mandem pela página do Facebook. Mandem pelo Twitter. Vocês que sabem. Então por hoje é só. E beijo para vocês. Até amanhã. E aí... E aí... Obrigado.